Fim de semana chegou, que tal trocar aquela feijoada pesada para um alimento bem mais saudável? O peixe é um grande aliado para o corpo e a mente. Se você é daqueles que come peixe somente na Semana Santa, não sabe os benefícios que está perdendo. Ele é excelente a nível cerebral, porque ele tem aminoácidos muito importantes, que nosso corpo não consegue produzir. Ele é excelente para a nossa saúde cardiovascular, ele deve ser consumido pelo menos duas vezes por semana. As opções são muitas nas peixarias e dá para comprar peixe pagando bem pouco. A gente tem a tilápia, que é um peixe excelente para ser consumido no dia a dia, porque dá para fazer de uma forma fácil. Dá para fazer ele assado, dá para fazer ele cozido. Outro peixe legal da gente colocar é a tainha. A tainha também está num valor legal, a curvina também. Este vendedor com experiência na área de 20 anos destaca quais são os peixes mais pedidos. Sardinha, cavalinha. Temos peixe que o pessoal utiliza bastante para fazer assado. O comerciante diz que o consumo é relativo. A população não está educada a 100% a comer peixe. Então, a cada 3 quilos de carne vermelha é consumido 1 quilo de peixe. Por conta disso, o Ministério da Pesca e Agricultura promove em todo o país a décima semana do peixe. Dados estatísticos mostram que o brasileiro consome cerca de 9 quilos por ano de peixe, quando indicado pela Organização Mundial da Saúde é de 12 quilos. Para se ter uma ideia, o japonês consome 66 quilos ao ano. Na hora de comprar, fique atento ao estado do peixe. Não pode estar com um odor muito forte. Os olhos têm que estar saltados, têm que estar brilhantes. A pele lisinha, não pode estar saindo escamas na mão. Porque o peixe passado, aí realmente pode prejudicar e fazer mal para a saúde, mal para o organismo, né? Mas os cuidados para a comercialização começam bem antes de chegar às feixarias e aos supermercados. Nesta distribuidora, em Guaratiguetá, no interior de São Paulo, estão congelados cerca de 60 toneladas de peixes. Os peixes ficam congelados em câmeras frias como esta, onde a temperatura varia entre 18 e 30 graus negativos. A média do mercado em que eles ficam congelados é de aproximadamente um ano. Sai mais cação, pescada, merluza na parte dos peixes mais em conta, que tem benefício menor. E nos alacartes, nos restaurantes mais sofisticados, salmão, badejo, linguado. E então fica a dica. Que tal se alimentar mais deste aliado à saúde? Obrigado. 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 Obrigado.